Tua vida é tão de Deus, filha, mulher de Deus, tua vida é tão de Deus Que tem coisa Que tu não vai nem precisar Entrar num ambiente espiritual O satanás que tá tentando perturbar teu casamento, ele é tão fraco, tão fraco, tão fraco Tão nojento, tão ralé, tão miúdo Que Deus tá dizendo Se hoje Você botar uma lingerie cheirosa O que você tem, o voto, a autoridade da tua aliança É tão forte Que não tem praga, não tem figa, não tem cruzar de dedo, não tem encantamento No ato matrimonial, sem mácula, porque a cama é um altar Você pode dizer, esse marido É meu Não tem Jezabel Não tem espírito em mundo